Conexão Itajubá tem a honra de receber aqui nos estúdios da Panorama a juíza eleitoral da centésima trigésima quarta zona eleitoral doutora Maria Fernanda Manfrinato Braga doutora Maria Fernanda é um prazer recebê-la um bom dia. É bom dia mais uma vez muito obrigada pelo pelo convite né? É também bom dia a todos os ouvintes a justiça eleitoral aqui hoje eu representando né? A justiça eleitoral eh agradece essa oportunidade pra que a gente possa passar aí alguns os últimos recados aí aos eleitores né? Os cuidados eh pra que a gente tenha uma eleição tranquila eh sento mútuo aí respeitando tanto as normas eleitorais também as normas sanitárias. É agora duplicou né? a a questão. Cumprimento também o Alex Toledo que é o chefe do cartório da centésima trigésima quarta zona eleitoral. Alex bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia Otávio Escofano, bom dia a todos os ouvintes. Eh obrigado pelo convite. E eu que já adianto agradecendo você ter conseguido convencer a doutora Maria Fernanda a vir nosso programa que é uma pessoa super ocupada, a gente sabe que nessa época né doutora? As coisas estão aí difíceis. Aliás o Alex já tinha me reportado um pouco das grandes dificuldades que vocês estavam tendo em função exatamente dessa questão que além das regras eleitorais nós temos as regras sanitárias e os cuidados também com os mesários, as pessoas que vão participar de todo o sistema, não é isso Alex? Os mesários e as fake news né? Que agora nessa sexta-feira quinta e sexta explodiram né? Pois é, isso tá dando muito trabalho Alex? Dá trabalho porque as pessoas acabam, eu fiquei contente porque muita gente tá checando no cartório eleitoral né? Nós recebemos aí mais de vinte ligações no município de Venceslau Brás ontem, eh tá circulando em Venceslau Brás, fake news acerca do bairro do Roseta, eh urna que apareceu, então tudo isso é mentira, não tem fundamento nenhum, eh mas então pedir pessoal e se tiver dúvida pode ligar mesmo no cartório que é o local correto pra pra checar a informação né? Então vamos eh eh começar a eu elenquei uma série de dúvidas dos ouvintes aqui doutora Maria Fernanda, então vamos começar com a uma a questão que eu já tinha até trazido com o Alex na uma das nossas entrevistas sobre se haverá horário eh especial para as pessoas do grupo de risco, se houver um horário especial e obrigatório. Eh nós eh acho acredito que na última vez, né? Que é a primeira, né? Que eu vi, que eu vim aqui, eh já foi levantado algumas questões, mas ainda não era definido, né? Eh hoje já é definido, mas não é uma obrigatoriedade, mas é um apelo que a justiça eleitoral faz no sentido de que pessoas, né? Eh de grupos de risco, também idosos, utilizem o horário das sete às dez da manhã, que a eleição, a votação vai se iniciar às sete da manhã. Eh ah se a pessoa que não está no grupo de risco, idoso, não for nesse horário vai ser proibida de votar? Não. O que a gente pede é um bom senso pra que esse horário seja reservado a essas pessoas, né? E e então eu aproveito até esse momento pra fazer esse apelo pra que que pessoas fora dessa dessa situação permita que os que estejam nessa situação possam ali eh exercer o seu o seu direito ao voto com maior tranquilidade. Sete da manhã até as dez da manhã. Quer dizer, não é uma coisa obrigatória. Não, não é obrigatória até porque não posso proibir, mas, né? Não podemos proibir, mas é uma questão de bom senso realmente, né? Agora o vice-versa ao contrário, vale, ou seja, quem está no grupo de risco pode chegar. Não será proibido da mesma forma, né? Aí também vai do bom senso, se reservou aquele horário pra 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 tal fim, né? E e e espero que ele seja é respeitado, né? Aí por isso que eu coloco, né? Esperamos que que tudo isso seja observado no dia, né? O distanciamento, aproveito, né? A deixa, o distanciamento aí é de um metro, o uso de máscara que será obrigatório, é rogamos aí que as pessoas levem a própria caneta, seja pra assinar, seja pra teclar na urna, né? É como já foi dito numa entrevista anterior, é, em outras rádios, a questão do uso do álcool em gel, não usem o álcool em gel na máquina, porque pode danificar a urna, né? Que a gente tá com essa cultura do álcool em gel, a gente chega a qualquer lugar, usa o álcool em gel, não espirrem álcool em gel nas urnas que isso pode danificá-la. Então, é, se quiser trazer o álcool em gel na hora, passar nas mãos para utilizar eventualmente, mas não espirrar na máquina. É, mas vai ter álcool em gel disponível, ah, ou, pras pessoas, tanto na, na, na mesa onde fica o mesário, quanto perto da próxima urna? A princípio iria, aí eu, eu peço para que o Alex até complemente isso, para os mesários, sim, eh, não, não vai ter essa dúvida, não. Agora, do lado da urna, eu acredito que também vai ser colocado, é isso, Alex? É, na verdade, cada mesário vai receber um kit, né? Um kit, né? Com álcool em gel individual e na mesa, eh, vai ter aquele álcool em gel para uso do eleitor. Do eleitor. Isso. Quer dizer, o álcool em gel do eleitor está na, junto à urna? Dentro da sessão, na mesa do presidente. Ah, no mesa, na, agora, junto à urna, não. Junto à urna, não, porque o procedimento, o fluxo de votação é o seguinte, o, o eleitor vai entrar na sessão, vai se identificar, né, mostrar o documento, o mesário vai conferir, ele vai, eh, assinar o caderno, por isso que a gente pede para levar a própria caneta, ele vai assinar o caderno com a sua própria caneta, se não levar, tem caneta lá, não tem problema nenhum, ele vai assinar, então, assinou o caderno, passa o álcool gel na mão, o álcool vai estar ali ao lado do caderno de votação, ele vai até a urna, então ele está com a mão higienizada, ele vai votar, ou com a caneta, ou com a própria mão, ele retorna, pega o comprovante se quiser, o comprovante de votação, ele pega se quiser, passa o álcool gel na mão mais uma vez e se retira da sessão, então não tem problema de contaminação, né, por isso que não é necessário e nem é permitido passar álcool na urna, né, para querem sanitizar a urna lá na hora, né, a urna não é para, não é, não é para passar álcool na urna, né, como a doutora ressaltou. Ô Alex, eu queria aproveitar, já que nós estamos falando desse aspecto, eu lembro de um, um, um alerta que você deu aqui no programa sobre a possibilidade de que o sistema tenha alterado o local das sessões eleitorais de alguns eleitores. Isso, todos aqueles eleitores que compareceram à revisão biométrica obrigatória, antes de comparecer ao local de votação, devem consultar, se atentar para, na qual sessão eles estão alistados, né, em qual sessão eles vão votar, porque o sistema, a pessoa escolheu o mesmo local de votação, mas o sistema jogou na sessão com o menor número de eleitores. Então, pode ser que a pessoa não se atente a isso e fique na fila da sessão anterior, sendo que o sistema jogou no mesmo local de votação, mas jogou para uma sessão que tinha menos eleitores no dia. Então, é importante. Como é que eu consulto isso? A pior opção é ligar no cartório, porque a gente está com muita ligação e aí só vai dar o culpado. O mais simples, pelo e-título, né, isso é um, eu sugiro que todo mundo baixe o e-título, porque ele tem bastante, várias funcionalidades, né, uma delas é a consulta do local de votação, inclusive para familiares, né, o sujeito tem 16 anos, já é eleitor, ele pode consultar o do pai, da mãe, do vizinho, tudo no aparelho dele. Ok. Ou no site do TSE. Beleza, agora, já aproveitando que você falou no e-título, a documentação, o e-título vai poder ser utilizado como documento para votação, porque, por exemplo, aliás, queria até antes disso fazer um parênteses, doutor, agradecer a você, Alex, graças a sua dica sobre a sessão, eu fui ver que a minha tinha mudado, ou seja, eu já estou poupado de ficar lá, sei lá, meia hora, vinte minutos, na fila, esperando, e chegar na frente lá da, da, da sessão, da secretária me informar, não é aqui, vai para o lado, lá você entra em outra fila, né. Então, gente, vamos fazer essa observação. Agora, falando do e-título, o meu e-título tem a minha foto, as pessoas que tenho, e eu sei que nem todos têm, a gente conversou com várias pessoas, falou assim, o meu e-título não tem. Para quem tem a foto no e-título, ele vai servir como documentação a ser apresentada à mesa? Sim, o e-título com a foto, ele serve como, ele vale como documento oficial de identificação, então ele pode ser usado sim. Pode ser utilizado. É, só um detalhe, aproveitando, detalhe técnico, é, eu fiz a biometria também e o meu e-título não, não estava aparecendo a minha foto, então eu apaguei os dados e aí você insere os dados de novo, aí aparece, para quem já fez a biometria. Faz um tipo de reinicialização? É, ele não atualiza automático, então é necessário apagar os dados, tem um comando lá, apagar os dados e aí inserir de novo, né? É bem simples. E pode levá-lo para fazer a, 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 como chama, a, o seu ato eleitoral, utilize a mesa, aceita. Aceita, lembrando que, até aproveitando, lembrando que não pode ir com o celular ligado na cabine de votação, né? Não é permitido tirar foto, selfie com a urna, filmar em quem está votando, então se aparecer, apresentar o e-título para o mesário, com, com a foto, já se identificou, vai poder votar, mas daí a gente pede que desligue o celular, né? para, para exercer o voto lá na, na UNA. Olha, estão chegando já questões aqui no YouTube e no Facebook, eh, o, 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 Maria Helena, eu vou, primeiro, eu vou fazer aqui as perguntas que já foram enviadas por ouvintes e internautas antes, daqui a pouco a gente faz as suas perguntas, encaminha as suas perguntas também, tá legal? Eh, por, eh, proibição para venda de bebidas alcoólicas, vai haver? Eh, vai sim, eu vou até pegar, eh, hoje foi publicada, ah, uma resolução, ah, pelo tribunal, né? Uma resolução aqui conjunta e ela diz claramente, né? Eu vou ter, peço licença pra ler, pra que não fique, eh, margem de dúvidas, ok? Ela deixa clara, proibir no horário compreendido entre as seis e dezoito horas, do dia quinze de novembro de dois mil e vinte, a venda, distribuição e o fornecimento de bebidas alcoólicas nos bares, boates, hotéis, restaurantes, lanchonetes, clubes recreativos, salões de festas, quiosques, demais estabelecimentos comerciais e similares em todo o estado de Minas Gerais. Essa proibição, ela será, eh, fiscalizada, né? Pelo sistema de segurança, eh, pra que isso, pra que isso seja cumprido. Então, eh, não poderá ser, eh, comercializado em qualquer tipo de, de estabelecimento desses quais eu li, aí é bem genérico, né? Eh, será vedado, isso será fiscalizado, ok? E de, eh, gostaria que você repetisse o horário, de que horas a que horas? Entre seis e dezoito horas, o dia quinze de novembro de dois mil e vinte. Então, ah, entre seis e dezoito horas, ou seja, as pessoas até, sei lá, às seis horas da manhã, quem quiser ficar na, na festa, ah, no, do sábado até seis horas da manhã, bebendo, fica à vontade. Aí sim, depois é proibido. Aí depois é proibido. A partir das seis horas da manhã, já fica aí a proibição. E eu aproveito aí, a, a, a questão da proibição, eh, que a preocupação, eh, tanto, né? Com a limpeza aí, também com a própria propaganda, o derrame de Santinhos, né? Essa é uma preocupação muito, muito, muito grande. Então, fiquem espertos, é vedada o derrame, né? Essa, de Santinhos aí, eh, na véspera e também aí na, na, na madrugada. Isso será fiscalizado, inclusive pela polícia militar, através de equipamento eletrônico, drone, e, e serão punidos se, se, se forem pegos aí, nessa prática indevida, ok? Falando nisso, vai ter horário limite pra distribuição de propaganda? Tem, tem, a, a questão é, eh, existem várias limitações, né? No dia meia, vou, vou até pegar o próprio dia da eleição, que eu acho que é o mais preocupante, também a véspera, né? Que aí amanhã, amanhã o limite pra, até as dez horas da manhã é o limite pra tudo, né? Da manhã? Dez horas da noite, né? Vinte e duas horas. Mas eu coloco aí, no dia da eleição, especificamente, eh, a boca diurna, né? Hoje a internet, ela é, ela é o grande canal, principalmente da boca diurna silenciosa que a gente coloca, né? Então fiquem espertos que é vedado, inclusive, a propaganda aí, a renovação da propaganda de envios aí na rede social, inclusive aí no dia quinze de novembro, é vedada essa propaganda, né? Proibida, eh, eh, pela internet, né? As pessoas, chega no dia quinze de manhã, vai começar lá, vou mandar, ah, esqueci do João, vou mandar lá, ah, o pedido de voto, isso é vedado, tá? Proibido. É proibido, já se, já começa a questão da boca diurna, né? Então vamos dizer, vamos explicar que muitas pessoas, às vezes, não tem, ficam com essa dúvida, o que é que está na internet? WhatsApp? Entenda-se tudo, redes sociais como um todo. WhatsApp, Facebook. Isso, justamente. WhatsApp é o canal mais rápido ali, né? Sim. Então é vedado também ali no dia da eleição. A partir de que horas do dia anterior? Na verdade, no dia quatorze, até, ah, até as vinte e duas horas, se encerra toda essa, essa, a propaganda, né? A partir das vinte e duas horas. Isso, das horas da, da, da noite, ok? Dia quatorze, ah, pessoas podem circular nas, nas sessões eleitorais ou ir votar com vestimentas, bandeiras ou máscara com a propaganda dos seus candidatos? A manifestação silenciosa, ela não é vedada, né? Também não apostar, abanando bandeira fica difícil, né? Então, assim, a pessoa está com a camiseta, com o broche do candidato, é manifestação silenciosa, né, Alex? Não vejo problema. O que ela não pode é ficar lá abanando, que pra mim acho que não é tão silenciosa. É, a questão, a manifestação silenciosa, ela não é vedada. É, aí fica, ah, não pode abusar, né? A situação de quem, essa pro Alex, que essa é antiga, Alex, a gente não conseguiu falar sobre isso da última vez. Quem está fora do país, como poderá justificar o voto? É, vamos abarcar a justificativa como um todo. Ok. É, quem está fora do país, no site do TSE, tem um link específico, chama Justifica, é um software, né? A pessoa vai entrar lá, vai pedir alguns dados, ele tem 60 dias pra justificar, né? Aí vai pedir comprovante de endereço, alguma comprovação que ele mora fora, que ele reside fora. É o mais simples. Agora, o eleitorado. Tradicionalmente, vai ter aquele formulário de justificativa na sessão eleitoral, como de costume. Só que a justiça eleitoral está pedindo, se possível, que as pessoas que necessitem justificar, utilizem o e-título. Então, no conforto da sua casa, você vai clicar no ícone, justificar, pronto, está justificado. Porque ele tem já o referenciamento, né? Ele vai usar o GPS do próprio aparelho, vai identificar que está fora do domicílio eleitoral e vai aceitar essa justificativa. Então, vai em cima disso outra questão. Quem pode justificar, ou aliás, quem deve justificar? Quem deve justificar? Não é possível justificar validamente a ausência estando no domicílio de votação. Ou seja, eu voto em Itajubá, eu não posso justificar em Itajubá. Entendeu? Vamos supor, eu voto no Peroba, eu moro no centro, eu não posso justificar. Tem que ir até lá mesmo. Não, porque eu estou no meu domicílio eleitoral, eu tenho que votar. Tem que ir lá votar. Então, todo mundo que está fora do seu domicílio eleitoral, por exemplo, eu voto em Limeira, interior de São Paulo, vou estar em Itajubá, aí eu devo justificar. Posso usar o meu e-título ou ficar na fila, no local de votação e preencher aquele formulário padrão. Bom, aqui nós já falamos sobre isso, mas é sempre bom falar de novo, Alex. Houve mudança de endereço de sessões eleitorais? Isso, muito importante. A única alteração que teve foi na escola, os eleitores que votam no Barão do Rio Branco devem procurar a escola João XXIII. O pessoal da Barão tem que ir para João XXIII. Isso, os mesários que trabalhavam no Barão e todos os eleitores do Barão do Rio Branco, lá, aquela escola em frente é em Bel, devem procurar a escola estadual João XXIII. Ok, essa foi a única mudança? A única mudança. Teve cancelamento de títulos? Sim, os eleitores de Venceslau Brás, né, que a biometria terminou, se não me falho memória, em outubro, esses tiveram o título cancelado. Os eleitores que não compareceram, né, que estavam obrigados e não compareceram. Sim. Já os eleitores de Delfim Moreira e Itajubá não tiveram o título cancelado, essa é uma dúvida corrente, então não tiveram o título cancelado e poderão votar normalmente. E voltou aquela questão, doutora, sobre quem não fez o cadastramento biométrico, em cima disso que o Alex está falando, vai poder votar? Porque na época tinha aquele negócio, lembra Alex, quem não fizer o cadastramento biométrico, não vai votar. Tivemos a pandemia. Quem não fez o cadastramento? Nas questões dos locais que eram obrigatórios, que não foram feitos, não tem como votar, né, porque daí deixou de cumprir. Aí não tem como fazer a votação mesmo, né, Alex? Não, então... É só pra esclarecer, porque isso já se encerrou, porque Itajubá ainda já foi tudo, né? Não, assim, os únicos... O dia a dia é dele lá, então eu vou deixar ele pra responder aqui. É, os únicos que não vão poder votar são os eleitores de Venceslau Brás, de Delfim, Moreira e Itajubá, que não compareceram, poderão votar normalmente. Mesmo não tendo feito a biometria. Isso que não era obrigatório, então é por causa dessa questão. Não, na verdade era obrigatório, mas como veio a pandemia... Tá, então eu retifico aí a questão, esqueci da pandemia. O TSE suspendeu o cancelamento, então por hora não será cancelado, né? Ok. Mas ainda estão passíveis de cancelamento futuro. Pra próxima eleição, né? É, provavelmente encerrando a pandemia. Isso aí. A outra questão, Alex, eu pergunto à doutora, qual a diferença entre voto branco e voto nulo? Pois é, a questão do voto branco, em branco, você vai ter a opção ali, né? O problema do voto nulo é você fazer uma confusão na urna, né? Pra você tentar anular o seu voto ali, né? Mas o que eu peço, que ninguém utilize de nenhuma desses subterfúgios, né? O voto é uma coisa que foi conquistado, né? Ao longo aí da história, da evolução dos direitos, em especial o voto da mulher, né? Antigamente, muito se brigava, se discutia pra buscar e conseguir esse direito, né? E hoje que esse direito é ali dado, né? E hoje tem que ser obrigatório, chega a ser até um paradoxo, antes não era, a pessoa não tinha o direito e queria, né? Hoje a pessoa tem que ser obrigada pra exercer. Então, é, que não se utilize desse subterfúgio, né? O voto em branco, você pode fazer o voto em branco normalmente, o nulo é você fazer confusão ali pra anular o seu voto mesmo, né? Fazer, digitar o número de um, indeterminado de outro. É, essa é outra questão importante, eu queria até vir pro Alex aqui, tecnicamente, pois não, doutora? É só pra colocar que às vezes a pessoa acaba fazendo voto nulo, não querendo fazer nulo, né? Não, exato. Faz confusão. Isso. Então, eu vou pegar o gancho, se me permite, da colinha, né? A colinha secreta ali, não é sair exibindo o candidato ali, faz ela colinha secreta, porque muitas vezes a pessoa faz, anula o voto e não era a intenção anular o voto, né? Pois é, pois é. E sai com aquela sensação, meu Deus, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Então, a colinha aí ajuda, né? Não é vedado, né? Desde que ela não seja exibida pra todo mundo, ela não é vedada. Eu só queria detalhar essa questão, Alex, em função das pessoas de terceira idade que fazem questão de exercer o seu direito de votar. Pessoas que já passaram de setenta, porque o obrigatório é até setenta aí, setenta anos. Até setenta anos. A partir daí fica optativo, mas pessoas com setenta e cinco, às vezes com oitenta anos, querem exercer o seu direito. E mão de pessoa de terceira idade, eu falo isso porque eu estou na terceira idade, às vezes dá uma, né? Dá uma escapada. Errou. Como vai fazer a, a, como é que ele muda a numeração? Ou então digitou errado, quando ele viu ali, falei, epa, não é esse cara. Como é que ele acerta isso? Sem anular o voto. Excelente pergunta. As pessoas costumam, é, criticar a urna, tem toda essa propaganda negativa, mas cá entre nós, eu não posso falar nome, nós chamamos na última eleição, alguns presidentes de partidos, porque nós tivemos vinte e dois boletins de ocorrência, que não aparecia fulano, não aparecia cilano. E, teve presidente de partido que, que achava que a urna fosse touchscreen, foi teclar na, foi, apertou a tela da urna. Então, assim, muita calma, é, tem que teclar nos botões, a gente está acostumado com o celular, a urna não é touchscreen, a tela não é, a tela só aparece a foto. Não é tela de celular. Não é tela de celular, então vamos lá no botão. Tem que dizer o óbvio, é, infelizmente, tem que dizer o óbvio. E aí, muita calma, às vezes não é a terceira idade que erra, não, são, é a moçada, porque você está tão acostumado a fazer coisa rápida, aí você já teclou ali, já deu, confirma, acabou. Não tem jeito. Apertou, isso não volta atrás. Não volta atrás. Apertou, confirmou, já era. Então, a gente te orienta o seguinte, calma, já ficou meia hora na fila? Não tenha pressa. Olha pra urna, tá lá com a colinha em papel, né, do seu candidato, vai votar no candidato X, primeiro é vereador, então são cinco dígitos. Se eu teclar o número do prefeito e der confirma, não adianta reclamar que não apareceu a foto do prefeito. Não vai aparecer, porque você votou na legenda do partido, do seu candidato a prefeito. Entendi. Entendeu? Porque lá vai ter cinco quadradinhos. Então, olha, tem cinco quadradinhos, vereador, tem que votar pra vereador, ou anular, ou votar em branco, aí cada um tem a sua manifestação ali. Mas primeiro é vereador, então não adianta teclar o número do prefeito, porque não vai aparecer a foto do prefeito. Mas eu pergunto, na urna tem uma tecla pra fazer a limpeza, pra apagar o que foi digitado? Então, o que a gente... É, eu tinha esquecido. O que é importante, eu vou votar no candidato 000000, eu digito esses cinco dígitos e olho, espero a foto. Porque se eu digitar errado, tem como corrigir, tem a tecla corrigir, ela é laranja. Corrige, é uma tecla laranja. É uma tecla laranja, tá escrito lá corrigir. Então, antes de apertar o confirma, tem que corrigir. Aí vai apagar tudo, eu digito de novo. Espero a foto aparecer. Porque se eu digitar correndo e der, confirma, já era. Já era. Muita gente, às vezes, confirma antes de ver a foto. E aí dá aquela confusão, aí diz que não tá aparecendo, porque muitas vezes sai, ah, essa urna não tá funcionando, não apareceu a foto. Não apareceu o meu candidato? Porque às vezes não espera aparecer. Ou seja, pode ter uma demorazinha pra aparecer a imagem do candidato. Isso, as urnas são 2010, o nosso modelo de urna é 2010, então ela já tá com 10 anos de uso. São aqueles computadores que a gente tinha lá atrás. Então, demora um pouquinho pra carregar a foto. Não é muito demorado, mas tem que ter um, só aguardar um pouquinho. O doutora, tem uma questão aqui, que também nós levamos, que é uma dúvida. O uso de máscara é obrigatório, se ela já colocou. A pessoa que estiver lá pra aparecer pra votar sem máscara. Será proibida a entrada. Ela não pode entrar. Não poderá votar. Não poderá votar. Tá. Tá aí. Isso aí. E outra questão relacionada também ao não pode votar, é a pessoa que chega no portão da escola às cinco horas, ou um minuto pras cinco horas. Vai chegar na porta da sessão três minutos depois, procurando lá onde é que eu tô. Ela vai poder votar? Se ela já estiver dentro da escola, antes das dezessete horas, não tem problema nenhum. Até porque eu acredito, né, infelizmente, que que a votação, ela nunca consegue, nunca consegue se encerrar às dezessete horas, porque as pessoas estão na fila e com a pandemia, eu acredito que vai haver uma demora, tanto quanto, né, é por conta da, dos cuidados que tem que ser feito, né? A questão é estar dentro do local lá às dezessete horas, certo? Não vai ser vedado. Agora, chegou no local, dezessete e um, aí é, aí não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Aí eu não posso abrir a sessão, porque aí eu, eu tô interferindo num pleito como um todo, desrespeitando uma lei como um todo, né? Então, aí é, é, é muito sério, né? Perfeito. Aqui, eu vou, vou aqui colocar algumas questões da, da, que estão chegando pelo YouTube. É proibido, ah, proibido, é proibido pessoas levarem crianças na hora do voto? Pois sempre acontece isso. É complicado porque tem mães que não gostam que, 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 que falem. Bom, mas enfim, vai, tá, só tem, tem que levar a criança lá, ela não tem outro jeito. Como é que faz? Uma questão de proibição, né, Alex? A questão é de consciência, né? A criança, se tá na fila, vai ficar sem paciência. É a questão da pandemia, né? A exposição. Hoje a gente tem a orientação, se a gente tem que ir no mercado, vai ao menos, é o mesmo raciocínio, né? Se eu tô indo em locais públicos, porque hoje eu não tenho só preocupação com o voto, né? Antigamente o pai queria levar o filho pra, pro filho apertar a tecla, que ele se sentia, né? Importante, já vendo como é o exercício do voto. Hoje a preocupação é além, é a questão da própria pandemia, mais um sendo exposto, né? É, então não é uma proibição, é a volta à questão do bom senso, de trazer o menor número de pessoas possíveis no local. Exatamente. Se cada um levar um filho, dobra o número de pessoas, né? Mas tem pessoas que tem que votar e não tem onde deixar. Vai fazer o que vai ter que levar. Ok. Mas é difícil, porque é falta de paciência da criança, mesmo a gente fica com falta de paciência. Eu lembro que tinha gente que levava a criança e pedia até pra criança teclar, né? Que você via, né? Ele levantando a criança no colo, por cima da urna, né? E apontando, bom, enfim. É... Evitar, né? Evitar em função da pandemia. Essa aí, quem faz essa questão é a Maria Helena Ruda, ela, ela pergunta por que que pessoas de risco foram convocadas, Alex? É, nós de antemão não temos como saber se a pessoa é de risco ou não, né? É, então, como bem colocado, é convocação, né? Nós recebemos alguns, alguns e-mails lá, vou recusar o convite. Não é convite, ninguém foi convidado pra ser mesário. Sim. A gente agradece a participação, mas a democracia precisa do mesário. Então, ele é convocado. E quem tem, a gente recebeu bastante pedido de dispensa, né? Então, a doutora Maria Fernanda examinou os documentos, então, só quem é do grupo de risco e quem que se encontra em situação que não pode trabalhar, né? Agora, por exemplo, tem pressão alta, mas a pressão tá sob controle, toma o seu remédio e esse foi convocado e ela está obrigada a comparecer. Ela coloca, ela diz aqui, observa que não estou reclamando, porque eu fui convocada. Amo trabalhar e desde quando chegou em Itajubá, trabalho com muito carinho. A gente agradece de ter mão, né? Porque eu acho que embora implementando aqui, a gente convoca, mas também a gente agradece, né? Porque sem vocês, mesários, e essa é uma preocupação que o Alex vai levar documento pra mim lá. Alex, como é que tá os mesários? Acho que a primeira pergunta que eu falo pra ele, né? Falou, tá indo, tá indo, mas tô preocupado, tô preocupado. Então, assim, é porque a gente sabe o momento que a gente tá vivendo pandemia, né? E a gente não quer colocar ninguém em risco, mas também precisamos aí dos senhores mesários. Então, vai aqui o agradecimento em público que da justiça eleitoral, pela disposição e pela ajuda, né? Que eles dão, né? Independentemente de ser uma convocação, não pode deixar de agradecer aí que eles estão favorecendo aí a realização da própria eleição. Bom, o Raimundo, aqui o José, pergunta por idosos do grupo de risco, já falamos, preferencialmente das sete às dez, tá parabenizando pro programa, tá perguntando sobre Pirango Sul, vai votar normal, sem biometria? Pode falar que Pirango Sul não faz mais parte daqui, mas ele esclarece que... É, Pirango Sul agora pertence a Brasópolis, né? Mas, assim, no Brasil inteiro tá suspensa a biometria, então, com certeza não vai ter essa identificação biométrica. E no YouTube pergunta se vai ser obrigatório um comprovante, entregar o comprovante de que houve a votação. O Alex já colocou isso antes, a questão da pandemia, a gente tenta pegar em menos coisas do que foi tocado por outras pessoas. Acho que essa ideia até que ele colocou assim, não é obrigatório pegar. Se você conseguir pegar, até mesmo pra evitar depois, pra eventual situação de comprovação, você pode pegar sua quitação pela internet, né? Pode. Você não é obrigatório pegar, até pra evitar contato, mas se você quiser pegar, pega na hora e leva pra casa. Mas o mesário é obrigado a te entregar. Sim, e o senhor colocou um ponto exato, ele é obrigado a te entregar, aquele velho e bom papelzinho, né? Que a gente vai colecionando em casa lá, né? Mas se a pessoa não quiser pegar, não significa que ela não vai poder comprovar. Ela vai até lá, ela pode buscar isso eventualmente lá, seja de duas quitações eleitorais, né? Sem problema nenhum. Olha, continuam chegando questões aqui, mas o nosso programa tá encerrando. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua vinda ao nosso programa, doutora. Nós que agradecemos aí a disposição, né? De poder a justiça eleitoral mandar últimos recados, né? Sim, sim. E Alex, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o espaço, espero que tenha sido útil, né? Pra população, que a população vote consciente, com segurança, que os mesários trabalhem com segurança e estaremos desde as quatro e meia da manhã à disposição dos mesários pra qualquer dúvida. Quatro e meia da manhã? Eventualmente algum problema na sessão e conto com os mesários lá seis horas da manhã nos locais de votação. Beleza, doutora, muito obrigado. Eu que agradeço, eu que agradeço mais uma vez o convite, espero que tenhamos uma eleição tranquila, senhores, que respeitem aí as normas eleitorais, nada de boca diurna, nada de boca diurna, inclusive pela internet, nada de derrame de santinho aí, nada de sair bebendo nesse horário e que tudo será tranquilo se isso for respeitado. É muito simples, né? É que tudo dê certo pra todos nós. Muito obrigada mais uma vez pela pelo canal. Essa foi a juíza eleitoral da centésima trigésima quarta zona eleitoral aqui de Itajubá, doutora Maria Fernanda Manfrinato Braga e o chefe do cartório eleitoral, Alex Toledo, participando desse nosso programa especial eleições municipais dois mil e vinte no Conexão Itajubá, aqui nas ondas da panorama.